Música O eixo de empreendedorismo, aqui no projeto Vento Coelho em São Paulo, nós oferecemos o curso de empreendedorismo para os migrantes e para os refugiados, junto com o nosso parceiro, o INSEC. É um curso que dura pouco menos de um mês. Se esse beneficiário se certifica, se ele completa o curso, ele está apto a participar da jornada empreendedora. A jornada empreendedora é um segundo momento dessa trilha do empreendedorismo que o beneficiário prepara durante o curso de empreendedorismo, o modelo Canvas, que é o projeto de negócio dele, e apresentar esse modelo de negócio dele para uma banca avaliadora, que a banca entende como melhores negócios. A banca concede o capital semente, que é um cartão com um certo valor, e não cessa no momento que o beneficiário recebe o capital semente. Existe todo um acompanhamento por parte da equipe de mobilização de acompanhar o beneficiário remotamente. Graças a esse curso de empreendedorismo fornecido pela visão mundial, A gente está, cada dia, aplicando mais os conhecimentos aprendidos, o marketing, o projeto que a gente apresentou para finalizar o curso, que foi o projeto Canvas. Olha, me preparei muito! E usamos na aquisição, na compra de um freezer novo, que já tem uso, né? Já está com os nossos produtos congelados na compra da semente que a gente ganhou da visão mundial. Nosso sonho é que nosso empreendedorismo, que tudo é seguramente, e crescendo aos poucos, que os clientes gostem do nosso produto, que já está acontecendo. Eu recebi a semente e o C para comprar matéria-prima, especialmente as camisetas, porque trabalho com estamparia. Compramos a prensa térmica, pequena, mas conseguimos comprar. O computador, programas para trabalhar, para melhorar. O projeto Vento Puebe significa para mim que eu consigo. É uma palavra que nesses dias precisamos muito, que eu consigo, eu posso.